financeiramente também, gente muito obrigada, tá, vocês fazem a diferença, assim vocês não sabem como a jurinha de vocês faz a diferença pra mim, como me ajudam tanto tá e é eu escuto algumas coisas chatas de algumas pessoas que falam, né só por dinheiro, entendeu gente, eu independente isso aqui virou, tipo, meu trabalho né, igual eu falei eu peço desculpa pra vocês por não estar aqui independente se tivesse dinheiro ou não eu ia estar aqui aham sei, aham sei aí guri, você me deu uma direta no seu vídeo lá mas eu tenho espião que mandou uma parada pra mim já tá lá no seu canal, já mandaram pra mim então, aprende aí, ó segue assim, vou deixar pra você seguir aí o vídeo de uma mulher trabalhando, isso que é ganhar dinheiro aprende uma coisa, o youtube o youtube é diversão, o youtube é entretenimento o é entretenimento não pra você abrir live pra ficar colocando QR Code de Pix ou ficar pedindo pra virar membrinho do seu canal como você diz aí, entendeu então você me deu uma indireta também eu também tenho que dar o tanto em você, beleza não vou divulgar o seu canal aqui, obviamente vou fazer uma distorção na sua voz pra você não querer me aplicar um strike já fiz tudo certinho, não vou divulgar o seu canal não vou falar seu nome, não vou falar nada mas tá aí, ó, isso é trabalho de verdade aprenda uma coisa, o youtube é diversão não uma empresa, fechou? aprende aí aprenda a ganhar a sua vida com o seu suor não as custas dos outros porque pedir dinheiro na internet é muito feio morou? pega a visão trabalhe, conquiste seus objetivos sem depender de ninguém conquiste o seu dinheiro com o seu suor não as custas de inscritos ou gados conhecido como membros do canal, não é que é o gado? então segue aí o vídeo mais uma vez será só mais um papinho reto que eu queria te mandar, beleza? trabalhe não viva as custas dos outros usa o youtube pra se divertir não pra querer ganhar dinheiro, ok? fica a dica aí eu não acredito que tá fazendo isso, ó ué, é pra mostrar? ai bicha velha ó que meta, fala lá já filma já filma você chegou com as lozinhas na massa? vou mandar mensagem porque eu não tô comendo também vou foi na essa, né? respeitinho isso joga e né? mais aí já